Fala Loucos por Tech, trazendo para vocês mais uma super indicação de modelos top de linha para você comprar com estoque no Brasil hoje. Esse modelo é muito bom, é o Q10W Pro. Ela é uma versão um pouquinho melhor do Q10W normal, tem os recursos meio parecidos, porém tem um upzinho a mais que vale a pena o investimento, beleza? Lembrando que o link para a compra desse modelo vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo e também entre no grupo Telegram, vai estar o link aqui embaixo também, porque vai ter muita promoção nesse mês de junho e só lá que eu estarei divulgando o mais rápido possível. Não tem como fazer um novo vídeo quando tiver as promoções, porque a loja da Twinger vai trazer muitas novidades e é só lá que estarei divulgando em primeira mão. Então entre lá e fique ligado que assim que tiver promoção, eu solto no grupo para vocês, fechou? Mas voltando aqui ao Twinger Q10W Pro, modelo sensacional que bate de frente com o Miku K2, com o TD98, com outros modelos Full HD nativo custo-benefício do momento. E está com preço bem acessível, vou falar para vocês, está com preço bom, aceitável. Por estar no estoque do Brasil, você não vai ter taxa nenhuma de importação. Mas não esquece, quando você entrar no link, você clica ou seleciona nessa opção de envio, você tem que selecionar essa opção de entrega, porque geralmente está assim na China, aí você seleciona essa opção de 10 dias de entrega e tem um fretezinho a mais que vale muito a pena. Então vamos lá, vamos comentar sobre ele um pouquinho. Ele é Full HD nativo, como mostra na foto, ele tem 9800 lumens, isso é muito bom, até para um ambiente neutro, aí você vai conseguir assistir numa boa, não precisa ser somente no escuro. O ideal, logicamente, é no escuro. Ele já vem com Android 9, para você instalar diversos aplicativos, IPTV, HBO, Disney, Netflix, Amazon Prime, tudo que você quiser vai ter, porque ele geralmente tem a Play Store também, e se quiser pode instalar aplicativos fora dela. Tem 2 GB de memória RAM e 32 GB de espaço interno, basicamente tem um TV Box dentro do projetor. Então, na parte de travamentos e armazenamento, você não precisa se preocupar. Além disso, se você está procurando um projetor legal para jogos, ele tem uma baixíssima latência de 17.9 ms. Se eu não me engano, é um dos melhores para videogame, então se você está buscando o foco em videogame, isso daí é uma excelente opção, viu? Aqui, novamente falando sobre o Android dele, ele tem o Keystone 4D, tem Bluetooth 5.0, tem Wi-Fi de 5G, projetor extremamente completo, muito bom, potente. Aí tem essas entradas aqui, tem cabulã, muito legal para conexão, P2, AV, HDMI, USB e VGA, que é uma conexão mais antiga. Ele tem dois alto-falantes de 5 watts, então totalizando 10 watts de potência, basicamente você não precisa de uma caixinha de som. Ele suporta o 4K a 30 fps, então ele faz essa conversão de uma imagem Full HD para o 4K. A sua lâmpada de LED tem uma durabilidade de 30 mil horas, tem um contraste de 10 mil por um. Então, pode ver que você juntando todas essas características, se torna aí um super projetor custo-benefício. Nessa faixa de preço, é muito difícil você achar o melhor que o Q10W Pro. Então, vale muito a pena, entre pelo link na descrição, pegue o cupom de desconto, que compensa demais. Eu estarei compartilhando esse link com vocês, quando vocês entrarem, provavelmente vai entrar nessa tela. Eu estou mostrando esse aqui porque é exclusivo, porém está mais caro por esse link do que por esse. Então, melhor utilizar na parte que está mais barato. Então, quando abrir essa tela, você vem aqui na sexta opção, Q10W Plus. Vai pegar o cupomzinho, vai copiar e vai selecionar aqui também, não esquece de entrega em 10 dias, frete do Brasil. Não pode esquecer, senão vai vir da China, aí cobra a taxa de importação. Beleza, copiou o cupom, vem comprar agora. Depois, nessa parte de cima aqui, seleciona o campo para adicionar o cupom de desconto, colar e aplica o cupom. Então, o valor final dele com entrega do Brasil para sua casa, R$ 1.751,75. Pode ser que diminua, pode ser que aumente. Estou fazendo esse vídeo hoje, no dia 1 do 6, então pode variar muito. Vai ter promoções, vai ter várias coisas aí novas no mês de junho no AliExpress. Fiquem ligados, principalmente lá no grupo do WhatsApp e do Telegram, que qualquer novidade estarei postando lá. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Valeu e até o próximo vídeo.